Eu sou descendente de índio, meu bisavô foi índio. E eu estou um pouco confusa com relação a essa modernidade hoje em dia. É o seguinte, eu às vezes acompanho esses movimentos indígenas e teve um momento, numa reportagem que eu vi, que entre esses grupos que protestavam tinha pessoas que não tinham nenhuma característica indígena, mas se consideravam índio. E, por exemplo, o meu pai é descendente direto de índio e ele tem todas as características de índio. Eu entendo essa miscigenação, mas, por exemplo, hoje em dia com essa modernidade, miscigenação todinha, esse acesso todo, como é que os estudiosos fazem para definir realmente o índio hoje em dia? Já que, por exemplo, muitos indígenas não têm características como a gente tem os nossos interpassados. A questão da miscigenação, ela não interfere na sua identidade. Aquilo que você é, aquilo como você se identifica, se você se identifica como descendente indígena, você reconhece a sua descendência, você reconhece a sua cultura, então você é indígena. Ah, meu bisavô, meu tataravô era indígena. Sim, você se reconhece como indígena? Uma coisa, pode ter certeza, você tem sangue indígena. Na verdade, todos nós temos sangue indígena. Então, o fato de seu parente distante ser indígena, ou o parente próximo, o fato de você não ter o estereótipo indígena, isso não simplesmente diz, ah, eu não sou indígena porque eu não tenho cara de indígena. Mas seu sangue é indígena. E você tem que saber qual é a sua identidade. E não negar a origem da identidade dos seus antepassados. Uma das meninas que trabalham na minha equipe, ela é potiguara. Ela não tem cara de potiguara. Ela tem mais, ela tem uma cor mais escura, porque dentro da descendência dela, os pais são indígenas, parece que o pai era indígena, a mãe, ou a mãe é negra, enfim. Tem uma afroindígena, ela é uma afroindígena, muito bonita por sinal, mas ela se identifica como indígena. Ela foi criada na cidade. Ela disse, mas eu não perco minha origem indígena. Ela disse, eu adoro o putoré, eu adoro passar meus finais de semana na aldeia. Então, o que a gente precisa é buscar qual é a nossa identidade. Por isso que a história é importante. Por isso que a memória é importante. Porque nos ajuda a saber quem somos. Então, resgate a sua identidade. Eu não tenho cara de indígena, mas você é indígena. Pode não ter a cara. Por exemplo, atualmente há uma discussão muito em pauta sobre apropriação cultural. Recentemente, nas mídias sociais, a questão de um turbante vai chamar de um turbante. Turbante ou não turbante? Só quem pode usar turbante é afro? Só quem pode usar cabelo cacheado é quem é afro? Você pode fazer o que você quiser. Pelo menos essa é a minha opinião. Você quer usar turbante? Você usa turbante. Quer fazer... Quer dançar o toré? É permitido você dançar o toré você não sendo indígena? Sim. Você só tem que aprender a reconhecer o outro. E respeitar a cultura do outro. Sabendo qual é a sua própria cultura. Se a gente for falar de apropriação cultural, nós temos apropriação cultural. Aquilo no início que eu falei para vocês. Nós dormimos em rede, tomamos banho, falamos palavras tupis. Isso é apropriação cultural. Então, você não vai deixar de ser quem você é se você perdeu suas características físicas em relação à miscigenação. Você é quem você é.